MC Galo! Senta aí MC! Calma aí, não dá pra não notar essa medalha Que troféu é esse que você ganhou? Quem que você pegou que te premiaram? Você derreteu um troféu em prensa? O que que você fez aí, bro? Derreti a taça da copa A Jules Rimet tá toda aí É, tá toda aqui Isso aqui é ouro mesmo, velho? Umas partes são ouro, outras partes são prata Caramba, bro, que custa isso aí, cara? Ah, é um esquema aí do patrocinador Esquema do patrocinador Não gosta muito de mim Mas como é que é? Tem patrocínio? A galera dá ouro pros funkeiros hoje? Ah, pra mim pelo menos dá Como é que é isso? Como é que rola essa história? Me conta Ah, o que a gente faz? Tipo, eu faço uns vídeos dele fazendo meus ouros E aí, tipo, é uma troca É tipo permuta com ouro, bro? Isso Caramba, que louco isso, cara Muito louco Eu fiz até uma coroa, né, e tal Faço umas dedeiras pesadas A gente tem foto da coroa Vamos dar uma olhadinha Isso é coroa de ouro, parece, né? É É o que eu ouvi falar, ô galo Olha isso Isso era uma placa de ouro, bro? Era Que louco, galo escrito Foi do patrocinador E quem são os brothers do lado? É o Dudu e o DJ Davidson DJ Tang Que não tem nenhum ouro, velho Tem, tem, tem Você nem é pra dar uma pedrinha pros caras Poxa, mano Nada, né? Dudu tem vários, pô Ó, eu tenho a minha própria, eu fiz também Quero ver Eu fiz de ouro, querendo? A coroa? Dá uma olhada lá, tô falando igualzinho a sua Ah, lá Ó, é Pah Não, essa aí eu Eu vi essa daí Por isso que eu fiz a minha Essa é do Will I Am Ele copiou Eu fiz a minha A minha é diferente A minha é diferente Mostra, parceiro Aqui, ó Ah, ah Bista Aqui, ó A própria É bosta? Pô, bosta, produção É bastos, produção Não é bosta É meu nome Também Que sacanagem Desculpa Caraca, mano Pesado, pesado Deus do céu Mas eu derreti essa cor aí Vem cá Você canta o funk ostentação Me diz um pedaço de uma letra tua, Galo Que tá bombando na internet agora, vai lá Vocês vão me ajudar? Vamos lá Sem citar marcas, senão os caras vão ter que botar É um saco Tem mulher bonita aí? Pô, você é cego, brother? Mas tá na tua frente aqui Tem mulher bonita aí? E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata Gata demais Vou continuar, vou continuar, vou continuar E ela é feia É um chaburu Eu pego no peitinho E eu como biscoito E ela é chata Chata demais Além de ser muito abusada Ela não faz do jeito que a outra faz Beleza Beleza Essa tá bombando, né, cara? Essa tá bombando, graças a Deus Você fez clipe dela Diz que é o clipe mais caro do funk ostentação É, dizem por aí, né? Falaram, né? Vamos ver o pedacinho? Vamos, vamos Vamos ver o pedacinho, então, do clipe Vamos lá E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz Nossa Caramba Pesado Pesado Só mina gata Só mina gata Faltam essas daqui que tá aqui presente Faltou Mas a próxima vez nós leva É, faltou Eu já entendi tua estratégia Você não pegou ninguém lá Você tá querendo sair daqui com alguém Claro, claro Tá sempre A gente tava lá só pra trabalhar, né? Fazer o trabalho, né? E tal Vem cá O fã com ostentação Eu sei da história do rolezinho O papo de que você é um dos precursores do rolezinho É verdade essa história? Ah, não sou dos precursores do rolezinho Mas de dar rolê no shopping Porque não tinha esse nome, sabe? Como é que era o nome? Era tipo Vamos encostar no shopping pra fazer o esquenta Pra depois ir pra balada Ah, para aí Vamos encostar no shopping pra fazer o esquenta O nome rolezinho é muito mais fácil, né? Mais fácil Mas torna muito tipo assim Só cara de 13 anos cola Rolezinho dá muito essa entonação, sabe? Você colava de várias idades antes Não era só o pessoal de 15, 14 anos Você acha que a música A letra que você faz O funk e ostentação Acaba frustrando um pouco a turma Que não consegue consumir o que você consome, cara? Ou não? Inspira eles a querer algo melhor na vida? Ah, eu acho que Se não tivesse funk e ostentação Teno, não teno Isso vai acontecer Porque a gente já é cercado disso já Não é só porque eu faço Eu só sou Um tequinho a mais que faz isso Sim Só isso Tipo Eu acho que os comerciais Que a gente é bombardeado Desde privético já faz isso, sabe? Porque o discurso de todo mundo Quando vem Você fala Ah, eu queria ter um Playstation Com certeza Sabe? Tipo Queria ter Ó, tô falando de marca Pode falar Não tem problema Playstation pode falar Na Maísa Grito Muito desesperado Playstation 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 Tipo Todo mundo fala Mesmo quando não tinha um funk Ah, meu sonho era ter uma parada E eu não tive Quando ele veio Ele fica Ah, agora eu tenho E você teve isso? Que tem uma coisa que você queria muito ter Que hoje você tem condição de comprar? É, eu falei isso uma outra vez Que eu tinha que Não sei se você lembra Umas calças que virava shorts Aham E eu falava Todo mundo na escola tinha menos eu Falei Vou ter essa calça Vou ter essa calça Vou ter essa calça Quando eu consegui comprar A moda era outra Ficou velho Tipo, ficou velho E sempre aconteceu isso comigo? Sempre? Ah, aquele boot ali Tá, vou comprar Na hora que eu comprava Já era o outro Sim Já era o boot com asa O boot com alguma coisa Assim, sabe? Fala uma coisa Você não é só funkeiro Eu sei que você agora Tá estudando Tá fazendo curso de atuação Wolf Maia Pesado Hein? É louco isso, né? Você quer ser mais que funkeiro O que você tá querendo? Não, eu quero ser um funkeiro completo Sabe? Tipo, estudado Porque, tipo Da onde eu saí A educação era uma bosta, tá ligado? A maioria das escolas públicas A educação Eu vi isso hoje Quando eu fiz, vai, 20 anos Falei, meu Não tive muito a educação boa Vou começar a estudar agora Agora que eu abri a mente E Tanto que eu aprendi isso Meio que nos rolezinhos Que a gente fazia, né? Que você falou que é rolezinho Então vamos falar, rolezinho Claro Eu comecei a ver a realidade De tanto jovem que colava ali E às vezes Pensava só Em roupa E essas paradas E a gente plantava uma outra ideia Eu falei, meu Eu vou estudar aqui Eu vou começar a usar a minha arte Pra tentar É que nem Eu quero transformar, sabe? Hoje eu quero ser funkeiro Que nem é no teatro Se não transformar Não vale a pena pra mim Você hoje Quer ser Quer aprender um pouco mais Pra sair um pouco do funk O funk é o teu negócio mesmo O funk é o meu negócio mesmo Eu só quero trazer as influências pro funk É isso Eu não quero tipo Ah, agora eu não sou mais funkeiro Agora eu sou funkeiro mais ainda, sabe? Agora eu tô honrando de verdade, sabe? Trazendo novas referências Novas referências Cara, você é um funkeiro erudito Então eu quero que você cante A mesma música que você cantou agora há pouco Só que de um jeito diferente No piano, bonitão Você topa? Vou tentar Abujang é o cara Vai ser num drama Vamos lá Aí você mostra toda a tua voz O teu curso de canto Às vezes que você transformou Não, tem isso antes que tipo assim Eu tô aprendendo a cantar Eu cantava tudo errado Tô aprendendo a cantar agora Não tem problema Então agora vai Ela é demais ao som de Abujang É só contigo, brother Olha que bonito isso Isso é um... Isso é uma arte Isso é erudito É só com você E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz Ela faz de um jeito que as outras não faz Que legal! Você vê... Você vê que tem ali o eruditismo Tem a classe Tem o vigor Tem o sono Tem o sono Mas tem a falta de concordância do funk Ou seja Claro que tem Continua sendo funk, não é? Claro Funkeiro com muito orgulho Não, mas não é tipo assim Só porque é falta de concordância É claro que não Sabe? Faz parte da linguagem da rua Mas hoje, que nem eu falei Eu comecei a querer estudar E eu tipo Eu corrijo meu português hoje Tento corrigir Se eu vim aqui e falo errado Tipo Qual o problema? Não dá nada Mas o bom é corrigir, sabe? Não é ruim corrigir? É ruim corrigir? É ruim você se corrigir? Eu não sei, cara Porque a linguagem da rua Ela é diferente Não tem frescura A linguagem do dia a dia Não tem frescura Se entender, né? Eu não vejo problema nenhum Tira o sarro Mas não vejo problema nenhum Imagina Tem um cara no SBT Que não sabe falar uma palavra em português Tá fazendo um puta Seu certo Brasil aceita Tá certo mesmo Tem que ser do jeito que é Autêntico, não é? Claro Vem cá Toca aqui Obrigado, brother Mas, ó Calma aí Calma, calma Quer me mandar embora, parceiro? O Galo Vai voltar daqui a pouco Fazendo um sapateado da hora Topa? Claro Então vamos ver Tô aqui pra isso Tá aqui pra isso É Vamos mostrar mais uma habilidade Do MC Galo Daqui a pouquinho Depois do intervalo comercial Você não sai daí Não sai Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri